Para a felicidade de poucos e a insatisfação de muitos, o novo Estatuto da Segurança Privada está aprovado e está indo para a sanção do Presidente da República. Querendo você ou não, gostando você ou não, o Estatuto será aprovado e você vai se adequar às novas regulamentações. Então não adianta chorar o leite derramado. Nesse vídeo aqui eu vou trazer cinco decepções que o Estatuto trouxe. Questões que todo mundo esperava que fosse aprovada, mas não foram. São cinco. Vamos lá? Não esquece de se inscrever no canal, é importante para você ser notificado sobre esse tipo de conteúdo e muitos outros que eu vou trazer, tá? Eu também estou disponibilizando no mercado da segurança privada o meu curso Aprenda a Análise de Risco Passo a Passo. Todo profissional de segurança privada deveria saber sobre análise de risco e mais do que isso, deveria saber elaborar um documento. E nesse curso eu ensino passo a passo como você fazer isso com todas as dicas de maneira simples e descomplicada. O link está aqui na descrição, caso você se interessa, para que você possa se capacitar e se destacar. E olha só, o novo gestor em segurança privada que o Estatuto trouxe é a pessoa, é o profissional responsável por fazer análise de risco por aqui em diante. Então é bom você se capacitar e sair na frente. O link está aqui na descrição. Bem, com a venda do Estatuto, muitos esperavam mudanças significativas, principalmente o vigilante. Anseiava por mudanças que iam trazer benefícios grandes para a sua profissão. Porém, isso não aconteceu. Então, as cinco decepções que eu estou trazendo nesse vídeo diz respeito a isso. Decepção número 1. Um piso salarial nacional. Todo vigilante estava esperando que isso acontecesse de fato, porque isso foi muito comentado, foi muito discutido, para que fizesse uma unificação salarial de um piso a nível de todo o Brasil para todos os profissionais de vigilância. E isso não aconteceu. E houve uma satisfação muito grande por conta disso. Porque esperava-se, inclusive, que esse piso fosse de 3 mil reais. O que, na minha opinião, não faz muito sentido. O Brasil é um país continental, tem cinco grandes regiões. Cada região dessa tem a sua particularidade, tem seu padrão de vida. Então, não faz muito sentido padronizar um piso para todo o território brasileiro. Além disso, isso iria encarecer a mão de obra. E talvez deixasse de existir muito mais postos de vigilantes e o cliente passaria a contratar vigias, controladores de acesso, agentes de portarias. Enfim, que é uma mão de obra mais barata. Por isso que o piso salarial nacional não foi aprovado e foi uma das decepções que o Estatuto trouxe. Decepção número 2. Ensino médio para o curso de formação de vigilante. Todos também esperavam que essa régua aumentasse. Saísse ali da 5ª série do ensino fundamental, antiga 4ª série, e subisse para o ensino médio. Isso não aconteceu. Foi estabelecido apenas o ensino fundamental completo. Inclusive, isso está lá no artigo 28, parágrafo 1º, inciso 1. Lá fala, no novo Estatuto, que a pessoa que quer se formar como vigilante precisa ter concluído todas as etapas do ensino fundamental. Então, ficou dessa forma. O ensino médio não foi aprovado. Muitos ficaram indignados com isso. Mas o ensino fundamental, pelo menos, foi um bom avanço, saindo ali do primário, por assim dizer, e chegando, pelo menos, até a formação completa do ensino fundamental. Decepção número 3, aposentadoria especial. Isso aqui mexeu com os vigilantes. Todos esperavam que isso fosse aprovado, que isso viesse, porque isso já é um tema muito batido. E não veio, o Estatuto não trouxe isso no seu escopo. Então, houve uma satisfação muito grande sobre isso. Porque todos os vigilantes querem ter essa aposentadoria especial devido à sua profissão, que é perigosa. Igualmente, é outros profissionais da área de segurança, das forças policiais, por exemplo. Mas isso não houve. Inclusive, esse tema está em discussão no STF, que é o tema 1209, salvo engano. Se alguém souber, pode colocar aqui nos comentários, atualizar os colegas. Decepção número 4, retirada da prisão especial. Isso aqui também deu o que falar. Todo vigilante tem reclamado disso, que foi retirada da prisão especial. Ou seja, se houvesse alguma situação no posto de serviço, diga-se de passagem, no posto de serviço, uma situação de uso da arma de fogo, e se o criminoso ou a pessoa que tentasse contra a vida do vigilante viesse a óbito ou se ferisse, o vigilante teria uma prisão especial naquele momento até ser julgado. Então, isso não aconteceu. Isso foi retirado. E aí ficou apenas uma assistência jurídica por ato decorrente do serviço. Ou seja, numa necessidade realmente que o vigilante precisar, ele terá assessoria jurídica. Ou seja, a empresa vai ter que dar essa assessoria para ele. Mas lembre-se, por ato decorrente do serviço. Inclusive, isso está lá no artigo 29, onde fala os direitos do vigilante. E lá consta isso. E os vigilantes ficaram muito chateados de todo o Brasil porque retiraram a prisão especial. Na realidade, eu nunca vi um vigilante precisar disso. Eu tenho 23 anos de experiência na área de segurança privada e eu nunca vi colegas meus ou pessoas do meu time ou de outra empresa precisar da prisão especial. Que bom que não precisa, não precisou. Não sei se algum de vocês já precisaram. Se isso aconteceu, coloca aqui nos comentários que é para a gente também compartilhar a experiência. Mas hoje, no Estatuto, é apenas uma assessoria jurídica por ato decorrente do serviço. Última decepção, a número 5. O aumento do calibre da arma de fogo para o vigilante. Eita, isso aqui foi muito polinizado porque o vigilante queria usar pistola. Ele queria o calibre maior, sair já do 38 e vir para uma pistola. No mínimo, uma 380, como é na Escola Armada, como é na Transporte Valores, no SPP. Mas isso não aconteceu. Continua ainda o mesmo calibre. E diga-se de passagem, que é o calibre 32 e o calibre 38. Não vou esquecer, 32. Aqui não é mais utilizado, nem fabricado. Mas está lá na portaria. Então, nada de pistola. Tem muito vigilante curioso com isso. Porque, além de querer também um calibre maior, o vigilante, muitos vigilantes queriam ter o porte de arma, né? Fora das atividades. E também isso não foi nem sequer discutido, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês 5 decepções. Se você tem mais decepção, coloca aqui nos comentários, que é para a gente compartilhar a experiência. E não se esquece, tá? Se você quer se destacar no mercado de trabalho, olha o Estatuto. Ele está cobrando agora a profissionalização para se fazer análise de risco, tá? E eu tenho um curso para isso. Link aqui na descrição. Aprenda a análise de risco passo a passo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários, que a gente tira para você, tá certo? Obrigado. E até o próximo vídeo. Se inscreve. E a gente vai falar mais do Estatuto.